Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela defesa da liberdade e hoje eu vou trazer um artigo pra vocês sobre feminismo. Sim, essa doutrina que os liberais são tão críticos, geralmente, eu pelo menos sou, sou bastante crítico com o movimento feminista. E aqui uma coisa que eu quero deixar bem clara, existem vários tipos de feminismo, existem vários movimentos feministas distintos. Assim como você tem vários movimentos, por exemplo, como você tem vários cristianismos diferentes, você tem o catolicismo, você tem a igreja evangélica, a protestante, todas elas têm as suas diferenças. Então existe a mesma coisa no movimento feminista. Existe um movimento desses que é o feminismo predominante, é aquele que a gente, é o que se tem na cabeça quando se fala em feminismo. Nos últimos anos é a vertente marxista do feminismo, é o feminismo marxista. Então, ele tem ideias como luta de classe, ele tem ideias como a sociedade moldar o indivíduo mais do que o indivíduo ter algumas pretensões próprias. E esse artigo, ele vai falar principalmente dessa vertente. E essa é a vertente, na verdade, que eu tenho na cabeça quando eu critico o feminismo. Tem outras vertentes, tem o feminismo radical, tem o feminismo... e o feminismo radical é diferente do feminismo marxista. Tem o feminismo libertário, tem... as principais que eu conheço são essas três. Devem ter outras, claro. E aí eu estou criticando a visão, eu gosto de criticar ela enquanto movimento, não enquanto os indivíduos pensam. Eu sei que é uma visãozinha um pouco coletivista da minha parte, mas geralmente é o que eu faço. Então eu geralmente gosto de criticar os ícones. Seria o equivalente a alguém criticar o anarcocapitalismo, que é a doutrina que eu defendo, falando, ó, não, o Estado, o imposto não é roubo. Essa pessoa não está falando que eu digo isso, mas ela está dizendo que o imposto não é roubo. É mais ou menos o que eu faço. De uma forma simétrica. Então, vamos ao artigo. Esse artigo foi publicado no Instituto Mises Brasil, para variar, no dia 6 de março de 2018. O Dia da Mulher. Então é um artigo criticando o feminismo no Dia da Mulher. O artigo foi escrito por Ivan Carrino. É o primeiro artigo que eu li dele, eu não lembro de ter lido um outro artigo dele. E vamos começar. Como o feminismo se equivoca em relação ao capitalismo. Terminei de ler o livro Economia Feminista. Como construir uma sociedade igualitária, sem perder o glamour. Escrito pela doutora em economia, Mercedes d'Alessandro. Uma das principais ícones do feminismo mundial. No livro, a economista, que possui formação marxista e é autodeclarada feminista, propõe uma análise centrada na desigualdade. Mas não na desigualdade de riqueza ou de patrimônios, mas sim na desigualdade de gênero. Ou seja, na desigualdade entre homens e mulheres. Segundo D'Alessandro, a sociedade atual apresenta uma grande disparidade entre os gêneros. Evidenciada nas diferenças de salários e no peso que as tarefas do lar exercem sobre a mulher. Essas disparidades de gênero, sentencia a autora, são culpa do capitalismo. A solução proposta, embora não explicitamente declarada no livro, passa por uma maior regulação estatal. A obra é um bom resumo dos pontos de vista econômicos do movimento feminista. Não obstante, está eivada de contradições e de problemas de argumentação. Acima de tudo, ela apresenta um diagnóstico errado sobre a situação atual. A primeira grande inconsistência surge logo em sua proposta. Segundo D'Alessandro, seu livro se propõe a pensar uma forma de organização social em que as mulheres tenham uma função diferente da que tem hoje. A pergunta que imediatamente surge é exatamente a que função ela se refere. A de uma profissional independente de 40 anos de idade? A de uma professora de escola primária? A de uma CEO de uma grande empresa? A de Christine Lagrade, diretora mundial do FMI? Não seria um tanto pretencioso da parte da doutora D'Alessandro se auto-arrogar a representação de todas as mulheres do planeta e então pressupor que elas exercem hoje um papel que não desejam? O segundo ponto controverso é que a doutora D'Alessandro sustenta que o trabalho doméstico, segundo suas estatísticas, nove de cada dez mulheres realizam esse tipo de trabalho independentemente de terem ou não emprego fora de casa. é um emprego não remunerado e isso equivale a uma exploração. Esta ideia é falsa. Imagine um casal qualquer. Os dois membros voluntariamente chegam à decisão de que um deles permanecerá cuidando do lar. De mútuo acordo, A organiza a vida do lar, enquanto B sai ao mercado para trabalhar diariamente em troca de um salário. Em muitas famílias, este é o arranjo vigente. Sendo assim, é fato que A realiza um trabalho dentro do lar, da mesma maneira que B o realiza fora do lar. No entanto, não é correto dizer que A não seja remunerado pelo que faz. Em definitivo, a renda de B se transforma na renda familiar e serve para prover a todo o grupo. Neste caso, a família, ou o casal, funciona como uma equipe que divide as tarefas, porém, ambas as tarefas são remuneradas. B trabalha no mercado em troca de um salário, o qual também será usufruído por A. Logo, A também recebe uma remuneração, a qual se dá na forma de um teto sob o qual viver, na capacidade de consumir o que ambos decidirem comprar, ou na capacidade de consumir tudo aquilo que A quiser, desde que caiba na renda mensal de B, em poder usufruir uma viagem, de turismo, etc. Essa ideia de que o trabalho doméstico não é remunerado seria a mais infeliz do livro, se não fosse pela incoerente crítica que a autora faz ao capitalismo. D'Alessandro afirma que, em uma sociedade configurada por relações monetárias, a falta de salário transformou uma forma de exploração, os afadezeres domésticos, em uma atividade normal. Mas o fato é que, e aqui já saímos da citação dela, mas o fato é que, graças ao capitalismo, a mulher tem um papel cada vez mais importante no mercado de trabalho. De acordo com Stephen Horowitz, abre aspas, dois fenômenos começaram a ocorrer no século XX, os quais, ao final, alteraram aquilo que, até então, era visto como um arranjo familiar estável. Primeiro, a inovação tecnológica lentamente começou a produzir máquinas, como a máquina de lavar e o aspirador de pó, que reduziram o tempo de trabalho despendido nas tarefas domésticas. Segundo, o crescimento econômico impulsionado pela economia de mercado aumentou a demanda por mão de obra, inclusive feminina, e continuou elevando o poder de compra dos salários. Fecha aspas. Ou seja, graças ao crescimento da economia de mercado, é cada vez menos necessária a presença permanente de uma pessoa no lar para os afazeres domésticos, de modo que a ideia básica de um homem trabalhando e uma mulher dentro de casa vai perdendo sustentação. Aliás, é exatamente em economias pouco capitalistas, atrasadas, que há uma menor oferta de ferramentas e máquinas que podem fazer e máquinas que fazem as tarefas domésticas. Máquinas de lavar roupa, de lavar louça, aspiradores de pó e secadores, instrumentos que reduzem o fardo das tarefas domésticas, são bens caros e de oferta limitada nos países pouco capitalistas. Exatamente o arranjo defendido pela doutora D'Alessandro. O mais curioso é que a própria doutora D'Alessandro reconhece que o capitalismo gerou um avanço do ponto de vista feminista. Na participação da mulher no mercado de trabalho. Segundo seu livro, abre aspas, Fecha aspas. Adicionalmente, o livro afirma que, nos Estados Unidos, para cada dólar pago a um homem, uma mulher recebe, em média, 79 centavos de dólar. No entanto, a própria autora reconhece que, há 50 anos, esse valor era de 59 centavos de dólar, o que significa que ele cresceu nada menos que 20 pontos. Finalmente, a autora também reconhece a melhora ocorrida dentro do mundo corporativo. Abre aspas. Nas últimas décadas, as mulheres melhoraram seu acesso a cargos altos. Segundo o censo dos Estados Unidos, em 1980, somente 7% das mulheres possuíam emprego administrativo ou presidencial, sendo que tal cifra era de 17% para os homens. Em 2010, essa diferença já havia praticamente desaparecido. Fecha aspas. Apesar de reconhecer essas tendências favoráveis, a doutora D'Alessandro não deixa de afirmar que, abre aspas, as diferenças salariais entre homens e mulheres já duram mais de 200 anos e não há sinais de que irão mudar substantivamente. Fecha aspas. Só que essa afirmação da doutora está em total contradição com as cifras que ela própria mencionou apenas alguns parágrafos antes. A incoerência. A verdade é que a economia feminista parte de uma premissa totalmente equivocada. Ela considera que todas as mulheres formam um grupo único e homogêneo, desconsiderando todas as nuances e diferenças que existem entre os membros desse grupo. Ou seja, em vez de partir de uma análise individual, o feminismo recorre diretamente a agregações coletivistas. Desta forma, supondo que todas as mulheres são iguais e querem exatamente os mesmos objetivos. Algo que já começa com pressuposições erradas não tem como chegar a conclusões corretas e lógicas. Em segundo lugar, a economia feminista assume erroneamente que toda atividade que não tenha um salário monetário como contrapartida equivale à exploração. Por último, acusa incoerentemente o capitalismo pelas desigualdades. Sendo que foi exatamente este sistema o que mais fez para melhorar as condições de vida tanto dos homens quanto das mulheres. Principalmente, foi o sistema que libertou as mulheres da necessidade de se casar apenas para obter um sustento econômico. O feminismo se equivoca em relação ao capitalismo e, ao condená-lo, está jogando contra seus próprios interesses o maior bem-estar econômico das mulheres ao redor do mundo. Esse é o artigo escrito e aí o próprio Instituto Mises faz um complemento. Na própria página, no próprio artigo. Complemento do IMB. Em um mercado de trabalho com liberdade de contratação e demissão, é impossível haver divergências salariais entre homens e mulheres em decorrência unicamente de discriminação. Se as mulheres de fato ganhassem menos que os homens para realizar as mesmas tarefas, empresas que buscam o lucro só contratariam mulheres. Diante de dois candidatos com o mesmo potencial, o patrão contrataria o mais barato. Ou seja, se de fato houvesse tal discriminação, qualquer empregador iria obter lucros fáceis contratando mulheres e dispensando homens, uma vez que as mulheres poderiam receber um salário menor para fazer exatamente o mesmo trabalho. Consequentemente, a concorrência entre os empregadores iria elevar os salários das mulheres e, assim, abolir qualquer diferença salarial que, porventura, exista. Logo, sempre e em qualquer ocasião que houver um tipo de discriminação salarial, e isto vale não apenas para os gêneros, mas também para a cor de pele, religiões, etnias, etc., o capitalismo irá abolir tal situação e não aprofundá-la. E o motivo essencial é que um empregador que permite que seus preconceitos turvem seu juízo de valor estará criando uma oportunidade de lucro para seus concorrentes. Uma mulher que produz 75 mil dólares por ano em receitas para seu patrão, mas que recebe, digamos, 20 mil dólares, a menos que um empregado masculino igualmente produtivo poderá ser contratada por um concorrente por, digamos, 10 mil dólares a mais do que recebe hoje, e ainda assim permitir que este novo empregador embolse os 10 mil dólares de diferença. À medida que este processo concorrencial for se aprofundando, ele irá, ao fim e ao cabo, elevar os salários femininos ao ponto de paridade com os salários masculinos, caso a concorrência salarial seja vigorosa o bastante. A realidade é que há outros fatores indeléveis nessa questão de divergência salarial entre homens e mulheres. Por exemplo, em termos gerais, a probabilidade de as mulheres saírem da força de trabalho por um período de tempo, por causa da gravidez, criação e educação de filhos e outras tarefas, das quais a maioria dos homens se esquiva, é maior do que os homens. As mulheres são muito mais propensas que os homens a se ausentar do mercado de trabalho por um período de tempo, anos, para se dedicar à família. E mesmo que não façam isso, elas tendem a gastar muito mais tempo que os homens cuidando das crianças e das tarefas domésticas. Consequentemente, elas ficam atrás de seus colegas homens em termos de acumulação de capital, produtividade e salários. No entanto, explicações muito mais explosivas sobre diferenças salariais podem ser encontradas no livro do professor James Bennett, do Departamento de Economia de George Mason University, intitulado The Politics of American Feminism, Gender Conflict in Contemporary Society. Então, a tradução, minha, agora, livre, A Política do Feminismo Americano, Conflito de Gênero na Sociedade Contemporânea. Neste livro, o professor Bennett enumera mais de 20 motivos por que os homens ganham mais que as mulheres. Cumulativamente, tais explicações explicam por completo a existência de qualquer disparidade salarial, embora o próprio Bennett acredite que a discriminação salarial por gênero não seja algo inexistente. Os motivos baseados em generalizações respaldadas por volumosas estatísticas são 1. Homens têm mais interesse por tecnologia e ciências naturais do que mulheres. 2. Homens são mais propensos a aceitar trabalhos perigosos e tais empregos pagam mais do que empregos mais confortáveis e seguros. 3. Homens são mais dispostos a se expor a climas inclementes em seu trabalho e são compensados por isso. Diferenças compensatórias no linguajar econômico. 4. Homens tendem a aceitar empregos mais estressantes que não sigam a típica rotina de 8 horas de trabalho em horários convencionais. 5. Muitas mulheres preferem a satisfação pessoal no emprego profissões voltadas para assistência a crianças e idosos, por exemplo, a salários mais altos. 6. Homens em geral gostam de correr mais riscos que mulheres. Maiores riscos levam a recompensas mais altas. 7. Horários de trabalho mais atípicos pagam mais e homens são mais propensos que as mulheres a aceitar trabalhar em tais horários. 8. Empregos perigosos como carvoaria pagam mais e são dominados por homens. 8. Homens tendem a atualizar suas qualificações de trabalho mais frequentemente do que mulheres. 9. Homens são mais propensos a trabalhar em jornadas mais longas, o que aumenta a divergência salarial. 10. Mulheres tendem a ter mais interrupções em suas carreiras, principalmente por causa da gravidez, da criação e da educação de seus filhos. E menos experiência significa salários menores. 11. Mulheres apresentam uma probabilidade de nove vezes maior do que os homens de sair do trabalho por razões familiares. menos tempo de serviço leva a menores salários. 12. Homens trabalham mais semanas por ano do que mulheres. 13. Homens apresentam a metade da taxa de absenteísmo das mulheres, ou seja, falta no trabalho. 14. Homens são mais dispostos a aturar longas viagens diárias para o local de trabalho. 15. Homens são mais propensos a se transferir para locais indesejáveis em troca de empregos que pagam mais. 16. Homens são mais propensos a aceitar empregos que exigem viagens constantes. 17. No mundo corporativo, homens são mais propensos a escolher áreas de salários mais altos, como finanças e vendas, ao passo que as mulheres são mais predominantes em áreas que pagam menos, como recursos humanos e relações públicas. 18. Quando homens e mulheres possuem o mesmo cargo, as responsabilidades masculinas tendem a ser maiores. Esse ponto eu até acho que merece uma discussão. 19. Homens são mais propensos a trabalhar por comissão. Mulheres são mais propensas a procurar empregos que deem mais estabilidade. O primeiro apresenta maiores potenciais de ganho. eu já perdi a conta aqui. 21. Mulheres atribuem maior valor à flexibilidade, a um ambiente de trabalho mais humano e a ter mais tempo para os filhos e para a família. Eu devo ter polado os tópicos eles estão sem ordem, eu fui lendo só para enumerar mesmo. Então eu devo ter polado algum. Aí vocês contam quantos foram os pontos. Vou continuar. Portanto, os grupos feministas organizados que querem impor salários maiores para as mulheres deveriam prestar mais atenção a estes determinantes e se concentrar menos em cruzadas quixotescas como legislações sobre diversidade e igualdade que demonizam entregados e patrões homens. Porém, a lógica econômica é normalmente suprimida por grupos ativistas que julgam ser muito mais fácil e produtivo simplesmente difamar aqueles que tentam explicar que há motivos economicamente racionais para a existência de eventuais divergências salariais entre homens e mulheres. E esse é o artigo. Tem um outro artigo do Instituto Mises escrito pelo Walter Bloch é um artigo tem um pedaço nele que eu acho que o Walter Bloch falou uma bobagem enorme sobre média e variância entre homens e mulheres ele fala que homens e mulheres têm médias iguais e divergências diferentes eu acho que não dá nem para supor isso dá para falar que as mulheres têm uma média maior do que dos homens mas a divergência a variância dos homens é ainda maior e assim acho que ele erra nesse ponto mas uma coisa interessante que ele fala é que como as mulheres elas geralmente gostam de dedicar mais tempo para a família não tem tanto interesse em ficar trabalhando e se dedicar ao trabalho tem algumas que sim não estou falando que todas estou falando que a maioria elas estão abrindo mão de uma coisa para ganhar outra elas estão abrindo mão de experiência profissional para ganhar tempo em casa ah mas isso é muito pouco uma hora por dia uma hora por dia é bastante uma hora por dia ao longo de muitos anos uma hora por dia numa jornada de oito horas já é mais de dez por cento ah não explica aqueles vinte por cento lá do começo do artigo da menina não mas já é um caminho tem os outros tem todos esses vinte e um pontos aqui que eu elenquei nesse artigo eu queria comentar uma coisa eu critico muito o feminismo geralmente no facebook nas redes sociais eu acho que tem muitos pontos de incoerência muitos muitos e uma coisa que eu acho muito recorrente nos debates inclusive uma amiga minha hoje me mandou um artigo sobre feminismo ela claro é feminista eu não sei se ela se considera feminista mas ela é simpatizante desses pontos e ela fala que eu sou machista filho da puta e por aí vai só que a gente geralmente conversa tem bastante educação na conversa com ela e eu comecei a ler o artigo do cara eu li quase metade do artigo e eu vou ler o resto daqui a pouco tem muitos problemas metodológicos nessa escrita tem muita coisa que você parte de um de uma estatística e conclui uma coisa mas você não consegue você consegue criar outra outra pessoa que vai olhar para a mesma estatística vai enxergar outra coisa outro motivo por exemplo nesse artigo o cara estava falando lá olha as mulheres elas sofrem a maioria das vezes que as mulheres morrem são assassinadas o crime é cometido por um homem e na maioria que os homens são assassinados é por um homem e não por uma mulher então existe um caráter machista nisso daí isso é um completo absurdo concluir é um completo erro de lógica concluir isso por quê? a única estatística a única conclusão que eu consigo tirar daí é o seguinte homens se são mais propensos a cometer assassinato que as mulheres beleza e o cara ainda dá a ressalva ele fala que em números absolutos os homens morrem mais do que as mulheres mas falam que é porque existem mais homens outra coisa errada existem mais mulheres no mundo do que homens os homens nascem e vão morrendo ao longo da vida porque homens são idiotas homens são idiotas homens são idiotas muito mais vezes do que as mulheres homens são maioria em presídios homens são maioria em manicômio homens são maioria em mortalidade antes da idade adulta ou até durante a idade adulta tipo morre morre mais homem sempre quando começa a morrer mais mulher do que homem é quando está faltando homem é quando os homens já não tem mais homem para morrer então isso é lá assim lá pelos 40 50 anos mais ou menos enquanto isso tanto é que vai no baile da minha idade as velhinhas estão todas procurando o velhinho delas estão todas quando eu vou dançar forró está cheio de velhinha está cheio de velhinha lá procurando um novinho para ficar com elas isso é um pouco conhecimento popular mas isso reflete um pouco essa questão de homens serem idiotas homens tomam riscos você nunca viu uma menina morrendo por conta de brincar com Barbie homem morre por empinar pipa perto de uma estação de energia elétrica a pipa fica presa na rede elétrica e ele morre com choque joga bola anda de bicicleta quem nunca se arrebentou andando de bicicleta skate brincando de lutinha fazendo pulando de negócio fazendo parkour são atividades que os homens gostam mais não estou dizendo não sei por que que eles gostam mais também não importa mas gostam homens gostam vai tudo bem talvez talvez valha a pena reforçar isso porque as pessoas de esquerda podem falar isso é uma imposição da sociedade não sei pode ser que seja pode ser que não seja pode ser que e também não tem como provar isso é uma tese do pessoal de esquerda falar que os os gostos as preferências as nossas paixões elas são todas construídas por conta da sociedade então se você muda a sociedade você muda esses gostos então por isso que tem um monte de gente falando que gênero sexo e que gênero não existe você nasce e a sociedade e os seus pais moldam o seu gênero eu acho que eu acho que essa tese ela é exagerada acho que você tem uma um fator importante do ambiente mas aí também é muito achismo meu mas você não pode dizer que é só por causa do ambiente e isso é importante comentar porque isso é derivado da teoria marxista e por isso que esse ramo do feminismo é chamado feminismo marxista porque no marxismo tem uma ideia chamada infraestrutura e superestrutura na qual uma define a outra a infraestrutura são as relações produtivas das pessoas essas relações produtivas vão definir como é a superestrutura as superestruturas são os nossos gostos são os nossos desejos são as nossas relações pessoais com outras pessoas então isso é definido pela infraestrutura é definido pela pela forma que o mercado funciona pelo modo capitalista de produção como os marxistas falam pela exploração do valor trabalho e por aí vai essa tese ela já caiu por terra bomba verck em 1894 em 1890 1880 um pouquinho acho que foi um pouquinho depois do marx falecer ele já fez uma crítica mostrando porque que a teoria da mais-valia está errada não é difícil eu deixo o link do livro na descrição para vocês chama a teoria da exploração marxista comunista comunista alguma coisa assim é um trecho de um livro dele chamado a teoria positiva do capital a teoria positiva do juros tem no site do instituto mises eu mando para vocês deixo até aqui na descrição tem um capítulo falando só de marxismo só sobre teoria de exploração e ele mostra lá que está tudo errado a teoria do marx enfim o marxismo coloca essa questão da infraestrutura e da superestrutura o feminismo pega isso e aplica para as relações de gênero olha as mulheres ganham menos as mulheres sofrem abusos as mulheres são mortas por causa do modo de produção capitalista que a gente tem hoje e isso se deve a e essa relação socialista molda todas as as posições filosóficas as posições da sociedade as preferências da sociedade e os homens como parte da sociedade e as mulheres também como parte da sociedade tem comportamento machista essa é a tese feminista e ela está errada por quê? porque não são as relações produtivas que definem o nosso comportamento nosso comportamento ele é ele é proveniente de muitas questões genéticas de muitas questões psicológicas que não que não tem nada a ver com a questão externa do mundo tanto é que comunismo socialismo marxismo tem um problema muito grande com teorias de evolução porque essas teorias mostram que muito se propaga de geração para geração então você é aquilo que você é não por causa de uma consequência da sociedade que você vive você é o que você é muito também por causa de seus antepassados e por causa da sua criação gêmeos idênticos podem ter comportamentos muito diferentes e aí eu já estou querendo exagerar um pouco e ir muito além do que eu conheço então essas são algumas das minhas principais críticas ao feminismo então eu vou deixar aqui na descrição para vocês ah nossa eu estava eu viajei eu estava falando do artigo do cara então com relação ao artigo do cara ele fala o seguinte ah você tem artigos você tem você tem mulheres morrendo por homens muito mais do que homens morrendo por mulheres isso é uma relação machista isso mostra que existe machismo na sociedade não não mostra mostra que homens gostam de matar mais que mulheres ah mas mulheres sofrem muito mais violência física dos homens em casa tá não estou negando mas não estou mas não dá para concluir que isso é devido a machismo por que? existe também uma grande quantidade de homens que também são não é explorados mas é a palavra que fala abusados não sexualmente mas tem um relacionamento abusivo com mulheres com as esposas esses dias eu coloquei inclusive o caso de um relacionamento que era um caso homossexual de mulheres eram duas mulheres estavam juntas eu acho que elas não chegaram a se casar mas elas estavam morando juntas e deu um puta problema lá porque uma delas era escrota uma delas chegava do trabalho e começava a descontar tudo na parceira então o feminismo olha o mundo como dois grupos três vai mulheres feministas mulheres não feministas e homens as mulheres feministas são as que lutam contra a contra a opressão as mulheres não feministas são iludidas elas tem que estudar aprender para se rebelar e os homens eles são uma classe dominadora que domina as mulheres ou que busca a dominação das mulheres e essa dominação tem que ser combatida porra isso é luta de classes isso é luta de classes isso é luta de classes proletário patrão transferida para o contexto de gênero e o marxismo faz isso com todos os conflitos que com todas as categorias de de pessoas que eles encontram coloca negros contra brancos homossexuais contra heterossexuais mulheres contra homens índios contra não índios e aí você acaba quando você faz isso você acaba caindo num absurdo tão grande porque você vê discussões na internet e assim ah não você é uma você é uma mulher falando um monte de bobagem você é uma mulher negra falando um monte de bobagem não sei o que não sei o que não sei o que uma mulher branca falando um monte de bobagem aí ela vira e fala ah você é machista você está falando isso porque você é machista você é um homem nojento aí ele vira e fala não sou idiota eu não estou falando porque você é mulher estou falando porque você é branca eu sou negro eu sou descendente de negros ou índios e por isso você tem que rever seus privilégios Perante a mim, porque eu tenho mais privilégios que você Meu, que discussão é essa? Não existem essas classes As classes não pensam, as classes não agem Existem indivíduos diferentes Você pode agrupar indivíduos? Olha Mulheres Geralmente Tem vagina Geralmente nascem com cromossomos XX Estou sendo irônico e sarcástico de propósito Então as mulheres vão ter alguma coisa em comum Os homens também vão ter alguma coisa em comum Os negros também vão ter alguma coisa em comum Mas não quer dizer que um é melhor do que o outro Pelo contrário Vida, liberdade e propriedade tem que ser respeitado Para todo ser humano Você é um ser humano? Vai ter que ser respeitado A gente pode discutir no caso dos animais É um outro debate que não tem nem consenso nenhum Mas seres humanos tem Isso E aí quando você fala Olha, a gente tem que tirar uma coisa Dos ricos porque eles são ricos Você está infringindo o direito de propriedade dele Olha Os homens Eles são Todos estupradores em potencial Meu Que 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 merda é essa? Que merda é essa? Você está acusando todos os homens de serem estupradores? E as mulheres que estupram? Adolescentes? Ah, não Não vamos falar sobre isso Então Isso daí É um pouco o problema Que o feminismo traz No conceito dele O conceito coletivista dele Você constrói essa teoria toda Em cima de uma base coletivista E você vai começar a se deparar com incoerências Como é que você resolve as incoerências? O feminismo não consegue resolver e foge do debate Qual que é uma outra crítica que eu tenho? É a seguinte É O feminismo ele pinta Uma Um discurso Muito bonito Muito bonito A gente é a favor Da igualdade A gente é a favor Das mulheres Da igualdade entre homens e mulheres A gente não é a favor Da superioridade das mulheres A gente é a favor da igualdade Diversidade Igualdade Respeito E a gente luta Pelas mulheres E a gente conquistou já Várias 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 coisas Por causa da luta do nosso movimento Então o feminismo é muito importante Calma Primeiro Isso é o que é dito na teoria Isso é o discurso Na prática O movimento feminista é muito agressivo Extremamente agressivo Extremamente violento Segundo O movimento feminista Ele não traz Tanta Tanta Vitória Pelo menos O atual Esse marxista Ele não traz Tanta Vitória Ele clama pra si Muito mais vitória Do que ele realmente fez Por exemplo Aqui Nesse próprio artigo Tem um desses exemplos Por causa do capitalismo O salário das mulheres aumentou Por causa do capitalismo As mulheres Já não precisam mais casar Com o homem Pra se fazer na vida Porque elas falam Foda-se homem Eu vou trabalhar E eu vou ter minha grana Tem um monte de mulheres Hoje que estão falando Olha Eu quero ser mãe Mas eu não quero me casar Eu vou ser mãe solteira Foda-se Eu vou pegar minha independência O feminismo Não 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 traz Toda essa Esse tipo de conquista Não é devido ao feminismo Esse tipo de conquista É porque Hoje em dia Pra você produzir alguma coisa E pra você trabalhar Você não depende Da sua força física Você depende Da sua inteligência Você depende Das suas relações sociais E em relações sociais A gente sabe inclusive Que as mulheres Dão pau nos homens O Tacheyo Pega a Capitú e o Bentinho A Capitú era a mulher Muito antes do Bentinho Ser homem Ou seja Ela era mais esperta Ela era Ela era mais Ela era mais dissimulada Não que ser dissimulada É uma coisa boa Mas assim Em relações sociais Lidar com outras pessoas As mulheres Geralmente são mais habilidosas Não é atoa que mulheres São melhores terapeutas Não é melhor Que Não é atoa que mulheres São mais Dão um cacete Nos homens Na maioria dos cargos Que envolvem psicologia Comportamento Então Ó Tô falando que as mulheres São Melhores em várias áreas Tem outras áreas Que as mulheres Não são tão boas Quanto os homens Nossa Que machismo Porra Quer um exemplo? Xadrez Pra quem me conhece Xadrez é uma coisa Que eu gosto E acompanho Há muito tempo Muito tempo Desde os meus 3 anos Eu jogo Vamos pegar Vamos fazer uma pesquisa Quantos homens Foram Quantas mulheres Foram campeões Campeãs do mundo De xadrez Nenhuma Mas A A A diferença Entre os homens E as mulheres É muito mais Aspectos físicos Do que psicológicos Então O xadrez É um esporte Ou um jogo Que A diferença física Devia ser diferente Devia ser Devia não existir Então As mulheres Deveriam ter Um Um desempenho Tão bom Quanto os homens Ou até melhor Por que que O desempenho delas É tão menor? Por que que Hoje Se você pegar Os 10 melhores jogadores Do mundo Não tem Nenhuma mulher Por que que Hoje Os 20 Do mundo Não tem Nenhuma mulher Dos 50 Deve ter Uma ou duas Chinesas Por que? É porque as mulheres São mais burras São mais burras Que os homens Não Lógico que não É porque as mulheres Não acham o xadrez Uma coisa interessante É porque as mulheres Não acham o xadrez Uma coisa interessante A gastar tanto tempo A se dedicar tanto tempo Ah Aqui ficar jogando xadrez O que? Eu vou Fazer outra coisa Qualquer outra coisa Não é porque elas São inferiores É porque as mulheres As pessoas Fazem escolhas Pessoas diferentes Vão fazer escolhas Diferentes E As consequências E você colhe As consequências Dessas escolhas Quando você faz Uma coisa Você abre mão De todas as outras Coisas que você Poderia estar fazendo O campeão do mundo De xadrez Ele jogava basquete E ele abriu mão De ser um Campeão De basquete Para tentar Ser um campeão De xadrez Ou melhor Ele abriu mão De tentar ser um Campeão de basquete Para tentar ser um Campeão de xadrez E conseguiu ser um Campeão de xadrez Quando o feminismo Fala Que As mulheres Recebem um salário Menor Por causa De preconceito Por causa De Qual é a palavra Que eu estava usando Aqui De discriminação Elas esquecem Que Ou se cegam E escolhem Não enxergar Não admitir Que as mulheres Estão fazendo escolhas O tempo todo As mulheres Estão fazendo escolhas Que vão levar A salários mais baixos Esses 21 Que eu citei Não Que Que ficar trabalhando Até as 10 horas Da noite Todo dia Não Não Eu não quero ficar mais Nesse emprego Eu vou sair Vou pra outro Foda-se É isso O que o feminismo Ignora É isso que o feminismo Critica Então Eu acho que eu consegui Desabafar Eu precisava Desabafar E tem toda Essa discussão Por trás Tem toda Essa discussão Por trás Tem lá Tem um motivo Por causa Do feminismo E do marxismo Atacar tanto A cultura Atacar tanto A família Nossa Tem 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 várias Explicações legais Aí Eu recomendo um livro Que eu ainda não li Mas me disseram Que vai responder Essas Essas questões Que é Explicando o pós-modernismo Eu vou deixar aqui Links também Pra variar Então Estou me sentindo melhor Espero que vocês Compartilhem Alguns pontos de vista Espero que Esse vídeo Tenha Trazido Bastante Conhecimento Pra vocês Espero que faça Refletir Sobre algumas Coisas Das quais Eu falei Caramba É verdade Eu não tinha Pensado dessa Forma Eu não tinha Enxergado a situação Por esse ângulo Como por exemplo O feminismo Como uma extensão Do marxismo Pro conflito De homens e mulheres Isso daí foi uma coisa Quando eu vi Pra primeira vez Eu falei Caralho Que legal É isso que eles fazem São os filhos da puta Mas são inteligentes Eu acho que é isso Eu acho que Essa é a discussão Que eu queria trazer Se vocês quiserem Causar Causar Burbúrio Briga Briga não Mas debate Compartilha esse vídeo Eu vou fazer uma campanha Compartilha esse vídeo Feminista Feminista aqui Dando dislike Nos meus vídeos E vai ser uma merda E ainda mais Que o canal Tá começando Então não façam isso Então eu espero Que vocês tenham gostado Realmente E aprendido Algumas coisas Aqui me despeço E boa noite